Eu achei, eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei E logo de manhã fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram na mischa Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levou meu pão de cada dia Mas em menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada Ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui clicado na minha quebrada Dá má ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei, eu achei Eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei E logo de manhã fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram na mischa Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levou meu pão de cada dia Mas em menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada Ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui clicado na minha quebrada Dá má ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei Eu achei, mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Se o emperal 2021 O retorno O neguinho voltou, viu? Passaram gravações Estrelas sedes Os esparados de Aragoas Os esparados de Aragoas